10 dólares, é só seguir em frente Ei, espera, a sua câmera Não preciso, tenho memória fotográfica Ei, nada disso, cara Se quer apalpar a mercadoria, vá lá pra baixo Aqui, só com câmera Ei, 10 dólares a hora, revelamos o filme Sharon Como soube meu nome verdadeiro? Johnny Del me disse Porco Aquele porco chauvinista Johnny Del alugava o corpo, mas nunca possuiu a alma, se é que entende É da polícia? Apenas curioso Está bem, já respondi todas as perguntas Não disse por que colaborava com Del Não pensei que fosse acontecer aquilo com ele Explique-se Bem, havia uma espécie de trato com um amigo nosso Johnny Del era muito tímido E então, esse amigo me juntou a ele E assim, eu só avisava por telefone quando ele saía de manhã Avisava esse amigo? Sim Quem? Quem? Aquele crioulo, Quist Minha irmã Vini Quero falar com você Mais tarde Vini, ouça Faça meu favor Um grande favor para um velho amigo Trago um recado pra você Vini Lanza É muito importante Juro, Vini Juro Vini 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 Amigo Vini Amigo Você me encrencou Você me encrencou, amigo Nunca foi assim antes Há uma guerra por aí Não se respeita nada Eles não matam tiras Eles matariam você se eu não tivesse Eles Pensam que você os traiu Todos comentam Que Falcone comprou um tira Talvez não seja você Mas de Lanza pensa isso Eu tentei convencê-lo De que você podia descobrir quem matou o Johnny Deu fora Vini Acredite em mim Na próxima você não escapa Deu fora